A CIDADE NO BRASIL 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 O Benji gosta de latir para os peixes quando eu os pego Eles caem no barco, sabe? Ele late e... E pegamos um vermelho enorme Ele nunca tinha visto um peixe tão grande É a primeira vez que ele no mar Há alguma chance do Benji chegar à costa sozinho? O mar estava brazinho De repente ficou tão brazinho Ele é bom nadador, mas o mar estava brazinho Obrigada, senhorinha Nós todos esperamos pelo melhor O produtor de Benji nos disse a alguns instantes Que ele definitivamente não perdeu a esperança De que o astro de orelhas macias Possa ter chegado à costa sozinho Ele quer iniciar amanhã com o helicóptero De manhã bem cedo Se o tempo permitir Em 1906, Joseph Conrad escreveu O mar não tem generosidade Apesar de todas as celebrações De que ele tem sido objeto em prosa e verso O mar nunca foi amigável com o homem E nem a julgar por hoje Com o melhor amigo do homem Aqui é Mary Beth McClellan Para o Canal 8 O mar nunca foi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Benji! 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 Amém. 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 Amém.